Olá, meus amigos! Como estão vocês hoje? Como vocês estão hoje? Tudo bem, meus amigos? Espero que vocês estejam ótimos. E olhem só, hoje a nossa aula será uma revisão, a revisão para a atividade avaliativa que você irá fazer esta semana, ok? A atividade vai estar lá na Ecléssica, lá no CPB Provas. Vale quatro pontos esta primeira atividade de inglês. Espero que vocês realizem bem, ok? Vocês vão ter bastante tempo, né? Creio que dois dias para você realizar esta atividade, ok? Muito bem! Então, para começar, nós vamos para a nossa aula. Come on, baby! Hoje a nossa aula será sobre uma revisão do conteúdo do segundo bimestre. Não é todo o conteúdo. Por quê? Porque estes conteúdos aqui serão para a atividade avaliativa que você vai fazer esta semana. A atividade avaliativa está aí na Ecléssica, ok? No CPB Provas. E você vai realizar lá. O que é esta atividade? Lembre-se que vale nota, quatro pontos. Não esqueça de realizar esta atividade, certo? Então, vamos lá para a nossa aula. O primeiro conteúdo que nós já vimos foi places, lugares, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui, ó. My neighborhood. Então, meu bairro. O que tem no seu bairro? Restaurant. Restaurant. Restaurante. Bank. Banco. Library. Library. Biblioteca. Pet shop. Seria a loja de animais. Né? Becquery. Padaria. Museu. Museu. School. Escola. Hair salo. Cabeleireiro. Ou salão, né? De beleza. E agora, o outro conteúdo que nós vimos também, que esses são os dois conteúdos que vão cair na atividade avaliativa. Então, o outro é clothes. Clothes. Roupas. Vamos lá. Sweater. Sweater. Skirt. Saia. Pants. Calça. Jacket. Jaqueta. Dress. Vestido. Shorts. Short. Swim suite. Roupa de banho. Shirt. Camisa. Observem a diferença de camisa. Shirt. E T-shirt, que é a camiseta. T-shirt. Camiseta. Ok? Muito bem. Então, esses foram os dois conteúdos que nós teríamos que revisar. E agora, enquanto você vai estudando esses conteúdos, e realizando também a atividade no livro, ok? Então, eu vou explicar agora a atividade que você vai fazer, que é da página 31. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Então, esta aqui, a página 31, é a página que você vai realizar a atividade em casa. Você vai prestar atenção, porque eu vou traduzindo as perguntas. E aí, para você completar, você vai observar a tradução, ok? E escrever o necessário, ok? Então, você vai completar as perguntas. A atividade é página 31. A atividade é somente as 5, ok? Que é assim que eu tenho que completar as perguntas e também realizar aqui, ó, o caça-palavras, ok? Então, vamos lá. Prestem atenção. Você vai completar estas frases. Letra A diz assim. Quando eu preciso de gasolina, eu vou aonde? Gas station, né? Eu vou te falar só essas outras não, tá? Letra B diz assim. Quando eu preciso de gasolina, eu vou aonde? Onde eu vou quando eu preciso cortar o cabelo? Você vai escrever tudo em inglês, ok? Letra C. When I need money, I go to... I go to D. Quando eu preciso de dinheiro, eu vou aonde? Isso. Letra D. When I cut my finger, quando eu corto o meu dedo, I go to D. Quando eu machuco, que eu me corto, que eu preciso ir? Hospital, né? Hospital. Letra E. When I need some bread, I go to... Quando eu preciso de mais pão ou alguns pães, né? Eu vou aonde? Agora, olha aqui. Quando eu preciso levar uma carta ou postar uma carta, eu vou aonde? Isso. Post office. Post office. Que são os correios. Ok? Muito bem. Então, as frases que você completou, você completou com os places, com os lugares. Estes lugares que você completou as frases, você vai encontrar todos eles aqui no Casa Palavras. Então, essa é a atividade que você irá fazer, ok? Página 31, atividade número 5. Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem voltar o vídeo, pausar, tá? Pra você realizar bem essa atividade. Lembrem-se da atividade avaliativa, ok? Estudem e procurem fazer lá no E-Class. Ok? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e bye-bye!